Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço arroz com ervilhas. Super fácil, super prático. Aqui eu tenho dois copos de ervilhas, elas ficaram de molho por duas horas e estão super macias, viu? Não precisa deixar muito tempo não. E eu tenho dois copos de arroz lavadinho e minha panela já tá quente com óleo, pouquinho de óleo e então eu tô fritando aqui o alho para refogar o arroz e a ervilha misturadinho os dois e é super fácil, super rápido pessoal, em 15 minutos você faz um arrozinho super saboroso para comer com seu ovinho, com sua saladinha, sua carlinha, seu feijãozinho, da maneira que você quiser, viu? Aqui já está tudo refogadinho e aqui eu vou colocar um pouquinho, só um pouquinho de sal, refogar só mais um pouquinho para passar o gosto do alho, né? O cheirinho, o sabor do alho e já vou colocar a água e por 15 minutinhos o arroz tá pronto para servir, pessoal. Tchau, tchau.